Vander Games, games e acessórios, você encontra aqui, link na descrição. Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Abel Joga, estamos de volta com The Forest, gente, estamos começando novamente aqui no avião e hoje estou com um convidado mais que especial, fala Codorna! E aí Abel, beleza? Muito obrigado aí pela presença pra jogar aqui contigo. Eu que agradeço, gente, o Codorna aí é um dos membros do YouTube aí, do famosão, gente, que sempre vai poder estar gravando comigo alguns vídeos e a gente resolveu gravar então o The Forest, gente, tá? Lembrando que o Codorna também faz lives, gente, eu vou deixar na descrição o canal dele no Facebook e no YouTube que está gravando vídeos também? Não, não, no YouTube ainda não. Tá, então eu vou passar o canal do Facebook, a gente vai estar na descrição, visita ele, segue lá na página dele que está fazendo lives aí todos os dias aí pra vocês também e vamos jogar aqui então esse The Forest, vamos tocar o terror aqui então, Codorna? Vamos lá, vamos lá. Lembrando, galera, todo mundo que faz parte aí do grupo de membros do famosão aí, gente, tem direito a participar uma vez por semana aí de um videozinho no canal, a gente trazer uma bagunça aqui, essa recompensa aí de quem apoia o canal, gente. Quem quiser saber como é ser membro, tem na descrição aí, seja membro, dá uma olhadinha lá, tem uns planos bem legais pra vocês aí, além de ajudarem o canal e poder fazer parte ainda mais deles que são. Esse avião tá cheio de coisa boa, né? Tá, tá. Tá, vamos lá, tá, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos se focar pra fazer um abrigo? Vamos procurar um lugar pra parar, eu acho, é o que eu faço primeiro sempre. Eu acho que é o ideal, né? O ideal, aqui tá cheio de coisa, comeu esse cogumelo aqui, já me enlouqueci. Ih, ó, comi o cogumelo ruim, não. Eu já saio comendo os bagulho no chão, gente, comigo não tem essa aí. Quem vai ver o que que é, né? Aqui a gente tá vendo o gnomo aí e não sabe por quê. Aí que é tri, né, gente? Vamos quebrar essas maletas, gente, porque aqui tem bastante coisa. Eita, vamos que vamos, quebra aqui. Vamos lá, aí. Nossa, leva essa cadeira gamer aqui, ó. Cadeira gamer aqui, a plantinha querida. Tô precisando de uma, tô precisando de uma. Cadeiras gamers. Vamos abrir o inventário mesmo? Ah, achei. Pera aí, quando a hora que tu apertou o botão de falar no que abre o... Ah, o que abre o microfone do jogo. Abre o microfone do jogo, falando todas as vezes. Ah, beleza. Vamos que vamos, gente. Fiz a pausinha ali só pra fazer uns testes, estava tudo ok no áudio e estava tudo ok, sim. Cara, eu acho que tem que ser lugar com água, mar, só que eu não acho mais o mar. O mar! Né, eu tô vendo que tá num... Nunca tinha renderizado esse trecho do mapa pra mim. Ah, viu? É diferente. Normalmente diferente. Sempre nascia numa calareira que dava três passos e tava naquele mar, naquela praia com o barco. Hum, vamos ver aqui. Aqui tem uma... Aqui tem uma vilazinha. Que é pra isso aí que dá... Se dá madeirinha, dá um monte de coisa. Ah, isso é bom. Roubei dele, vocês viram, gente. Dá cara dura. Olá, gato! Então, galera... Ai... Vamos, então, continuar aqui. Se muito provavelmente o Codorno vai continuar mesmo. A gente vai fazendo aí a série pra vocês. Eu vou dar continuidade na mesma série que eu tava, tá, gente? Eu vou continuar no mesmo EP. Eu vou colocar o novo recomeço ali. Porque o single player, infelizmente, usa outro save. Mas, paciência. Gasolina, cara. Caramba, essa vila aqui é da hora. Gasolina? Gasolina. Achei dois fardão de gasolina aqui já. Acho que é mais um aqui. Eu acho que é pros dois. Tu acha também? Ah. É para os dois. Aqui é pra você que eu... O que que tu tá rindo aí? O que que tu fez com a d'orna? Não, é que eu comecei a pegar madeira e começou a soltar madeira uma da outra que tá cheio o inventário. Ah, sim. Eu também fico apertando loucamente o botão, né? Vamos lá, vamos lá. Caramba, hein? Tem umas caveirinhas também. Não sei se ligaram aqui, gente. Já veio cheio dos itens aí. Já, bastante itens. Já na mão, já. Isso é bom. Com certeza. Já tá derrubando uma árvore aí, meu. Por que eu tô derrubando uma árvore? Olha o Zé Lutinho, não pode ver a árvore. Não pode ver a árvore. Isso aí é bom de Seven Days. Aí, ó. Cuida que tá dando dano essas árvores aí. Ah, tá dando dano agora? É, faz tempo, cara. Ela quebra até a construção. Ela é... Quebra tudo. Quebra tudo. Vai levar a tora? Pode. Levando a tora nas costas aí, Codorno. Vamos descendo aqui. Vamos descendo. Eu acho que pra cá tem o mar, cara. Se não tiver, não tem. Tava carregando a pedra ali, já é? Não, é que você vai apertando aí, ó. Dá pra levar infinitamente, ó. Ah, legal. É, ó. Tá vendo? Ih, eu ouvi algum bicho. Não ouviu? Não. Não vem descendo. É, ó. Ó, aí, ó. Ih, tá carregando nessas caixinhas aqui, tu lembra? Não. Diferente, mata, parece. Tá. Opa, morcego. É uma caverna aqui. É uma... Não, é... É uma caverna aqui. É uma caverna. Hum... É pra morrer já. Quer dizer, dá pra ver... Vamos visitar ela ou tá com medo? Eu acho que primeiro vamos montar a base. Depois a gente vem ver. Tá, vamos lá. Vamos marcar ali, vamos marcar ela no mapa. Peraí, como é que marca? Tem item que marca, deixa eu lembrar No B, daí deixa eu usar aqui o marcador Esse dá Aqui, bandeirinha não Não lembro onde estão os marcadores agora Tanta coisa, tanta construção Não é essa aqui não, é essa aqui Acho que é nas fogueirinhas não Shelters Food, storage Storage, custom Meu, como é que faz a bandeirinha? É aqui, stick maker Beleza, tá marcado Vamos fazer as cavernas Serão vermelhas Porque a vermelha é a caverna, a gente usa como referência Vai lá, Zé Torinha Vamos lá, vamos levar Vai levar a folha também É como não existir distância de madeira Assim num lugar, né? Tá carregando de um lado pro outro O jogo é uma floresta incrível e ele tá carregando a tora lá De cima, né gente? Sorte que o personagem não perde estamina Eu acho Só quando corre Mas levando o tora não, né? Não, não Cogumela aqui, gente Eu não sei se eu tô indo pro lugar certo, mas eu tô indo Tô te seguindo Que bom Como se... Ih, tem um bichão lá na frente, ó Já tem, já? Tem um cara cocado lá Ô, parceiro! Pra que lado fica o mar? Ixi, não Ixi, vou dizer que a gente foi pro lugar errado Ou não, não sei Deixa eu falar com ele aqui Ô, amigo Pro onde é que fica o mar aí, ó Que ele quer falar contigo, ó Conhece? Ô, meu Aí, ó Falou Tá, tá escamado, tá escamado Tá com medo? Ah, tá com medo Tem outro Cuidado que tem outro parça aqui, ó Tem outro parça aqui, ó Ah, esse luta é capoeira Paranaui, Paranaui Tô matando já aqui Não tem erro Ratiou, ratiou Já caiu os dentes no chão Foi lá Foi lá Morreu já Tá, vamos lá Ai, ai, ai Olha, bateu em mim Que safado Pelo que a gente se bate, ó Acho Então é bem fácil de se matar Foi lá É Codorno É Codorno Vai lá, vai lá Morreu, morreu Caiu o dente, ó Bateu o Sméagol Sméagol Caiu os dentes aí Pega aí Já peguei, já Ah, eu tô todo sangrido Vou tomar um banho aqui Ah, o sangue interfere, né? Uhum Tu pode ganhar uma infecção Pô, vem parar a mala aqui, velho Uhum O avião vem caindo Ah, tu acha que o avião caiu Que isso? Ah, dá pra tomar água aqui também Eu acho que essa água tá super limpa Aham, dá pra tomar água aqui Dá? Ah, esse aqui é bom É um lugar pra tomar água Ah, aqui é sossegado Dá pra montar a base aqui, né? É Tem água perto Tem a cachoeirinha Uhum Tem lagarto Tem os corpos já pra gente queimar Já vou fazer a fogueira pra gente fazer o osso Pra fazer a Fazer uma campfire aqui, ó Beleza Pra gente queimar os corpos A gente pega os osso pra fazer uma durinha já Uhum Então aqui os corpos, né? Os corpos? Os corpos estão aqui, né? Não lembro Por aqui Aqui, achei um Botar aqui pra cima Achei um Cara, a única coisa que fica horrível nesse jogo São as thumbs, gente Porque não tem como tirar thumbs desse jogo É muito ruim Ele não tem o modo fotografia Olha aí Ah, não tem igual Tipo, pra tirar a câmera do personagem Não tem Nem pra tu tirar Nem descoita da tela É bem limitado Tô abrindo aqui as maletinhas já Aproveitando O outro corpo sumiu Sumiu? Para Então ele tá vivo ainda, meu querido Então não é um corpo, né? Como assim o outro corpo sumiu? Pare de churumelas Ele tava aí Tu não carregou ele? Não Não cheguei a carregar, não Ixi Será que sumiu, gente? Nossa Tem mais água Será que tem peixe aqui? Nossa Tem mais uma água aqui, ó Bom A gente achou um lugar bom agora Acho que sim Lugar da orinha Tem bastante árvore ao redor Pra fazer o que a gente quiser É, isso é bom Isso é ótimo Progresso chegou na ilha Não, muita coisa aqui Esse lugar é ótimo Gostei muito desse lugar mesmo Vou já botar também uma cabaninha Pra gente poder salvar Ah, beleza Vamos cortar um pouco aqui já Temporário Enquanto é enxelter É menos escroto Botar Depois a gente bota uma casinha maior aqui Tem uns coelhos correndo aqui Isso é bom? É Não, tem bastante coisa aqui Vou pegar sete toras agora Pedra também tem aqui Vamos derrubar árvore, né gente? É, o The Force A gente chega a um ponto Que ele se define É tu derrubar árvore É, bem isso mesmo Esse é o único problema do jogo Se tu vai realmente viver O survival dele O modo história é da hora Mas o survival Chega uma hora Que é só coletatória Mas Deixa eu terminar essa casinha A gente tem pelo menos Um ponto de save Vamos lá Vamos lá derrubando aqui Derruba aí Daqui a pouco não vai ter mais Olha o Pip Vai, passarinho Morreu E morreu Foi lá Vai Ih, cansou Cansou essa Cansou É, não é isso Sai daí que tá caindo uma árvore Não, mas tá bem longe Meu Não quebrou nossa construção Quase? Não, não Quase Quase Falando nisso A madeira Cagasse que eu levei Ah, tirou a pontinha do dedo Gente, agora Tô com certeza Aí, tá pronto já Ah tá, beleza Olha que eu apertei Vou botar errado Novamente Quem nunca apertou o quê Gente, quem nunca Eu vou fazer um esqueminha Pra gente já colocar As toras aqui também Ah, beleza Um storage Ah, não lembro Como é que é o storage Aqui Log holder Vou botar ele aqui Do ladinho da pedra Vamos ver o que temos aqui Ih, faltou agora Tronquinho Ah, tronquinho pequeno? Eu acho que eu tenho aqui Coloca Ah, já tá aqui Não sei como mais tá Anul Volta mais quatro Show Pegaremos Nossa, aqui tem bastante coisa, gente O lugar que a gente ficou Lá na série Lá com a medusa É na beira d'água Quase não tem esses galhos pequenos, cara É muito difícil É como pica a vida do cara Ah, esses galhinhos São as melhores coisas que tem Uhum Precisa pra tudo Uhum Para tudo Corre, corre Quebra tudo Prontinho Pronto já? Aí sim O que mais a gente pode fazer Já que vai ser necessário, gente Negócio de secar carne, talvez, né? Ah, sim Negócio de pegar água também Da chuva É, mas a gente precisa de casco de tartaruga Ah, sim Deve ser só na praia Só na praia mesmo Aqui, ó Ah, já tem duas pernas aqui pra secar Duas pernas? Aqui, ó Dá pra comer, cara Aqui, ó Esqueceu de solar o bicho aqui Ah, é que a gente tinha matado, né? Uhum Vou matar aqui mais uma carne Ué Cobreu as pernas? Deixa eu ver Eu não peguei a carne dele Estranho Ah, tá Alguém já Não sei o que deu Eu peguei aqui Tá aqui comigo Ué, como é que pegou a carne Eu não peguei o corno? Estranho Esse jogo tá meio louco, gente E o que eu faço com a cabeça do lagarto? Ah, é só um prêmio Não serve pra muita coisa Ah, tá Joga na água aqui Joga na água aí, pra bonito A gente lembrar que existe lagarto aqui Meu Deus, cara Olha isso Que visgo Viu isso, velho? Acertou em cima Só que não Matei Ah, boa Aqui tem outra Aí As penas ficam no ar, tá? Pra pegar Ah, tá A gente, às vezes, tenta pegar no bicho Mas as penas ficam voando, gente Tem que pegar no ar Ah, e lembrando a galera Que tá pra sair o Sons of the Forest, gente Que é a continuação do The Forest Tá pra sair, não Saiu o primeiro vídeo De divulgação dele Parece que tá bacana Só tô com medo Que parece que eles estão usando A mesma engine Que já tem uns 200 anos, né, gente Eu tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo também, amiguinhos Ali, ali, ali Vem eles Aqui, ó Tá bem Osso é osso É osso Tem outro, eu acho, não Não Vamos lá Aqui, ó Tem outro sim, eu sabia Correu Acho que ele viu Quanta gente é foda E desistiu Desistiu Aí Pronto Já botei queimar, já Botou? Show Pra gente ter que coletar os ossos Deixa eu pegar mais um pito aqui Pedra Pedra, é bom Vou fazer uma Eita, eita Um cara aqui Tá onde, onde? Aqui, vem, vem, vem Ele tá correndo Tá correndo já? Tá correndo Tem árvore, corta o corpo já Corta tudo aí Corta tudo já Vem árvore, moitinho Morreu, eu acho Morreu, morreu Agora morreu Esquece pegar o dente dele Morreu nada, ó Tá vivo Mais corpo Aí, gente As armaduras estão garantidas Já estão vindo até nós as armaduras É isso que eu gosto Quando o loot vem, né Godorna É, isso é bom O loot vai ficar correndo Atrás do loot Deixa eu botar fogo aqui Tica faia Aê Belezura Cabeirinha O alfantreão não responde Vai, caiu Opa Tu voltou agora Aí? Ah tá, beleza Tá ali É um abugado, provavelmente Quem nunca, né? É Deixa eu achar o Porta Não Não deixa Não, quero fazer Tu tá chique, tu, hein De óculosinho Objetinho Tu tá com o sorriso mais bobo do mundo Parece que tu andou usando drogas Na moral O personagem tá muito estranho Ah, uma tochinha? Claro Fica a fire, né? Os amiguinhos Chegar aqui Ver que a gente não tá sozinho Ah, sim Opa, pano é bom Ah, faltou pedra agora Um milhão de pedra Eu acho que eu tenho pedra aqui Ah, você já foi Eu acho que isso aqui nunca apaga, ó Ah, isso é bom? Na verdade, acho que não, né? Beleza, gente Já estamos bem Opa, uma roupa diferente, ó Tinha uma roupa diferente no chão Ah, botei também É Fica bem embaixo ali no menu Tem umas caveiras Tem um couro aqui Botei armadura Caveira a gente pegou lá no início Ah, sim E tem uma aqui, né? Que a gente queimou os corpos aqui Tem, tem Tem vários ossos aqui Deixa eu pegar alguns Fazer uma pra mim Fazer uma pra ti Acho que vai Acho que vai três panos E o resto de osso Isso aí Tá, eu aperto aqui o livro Aqui, daí vou na Põe no meio lá mesmo Armaquilha, mobília, construção, armazenamento, comida, foguera Não, não, não Tu faz Aperta no I É no I Ah, no I? É no I É tu mistura os ossos com os panos no meio ali Ah, tá Ele é bem diferente o craft dele Tu pode ver os crafts só deixando a setinha do mouse em cima na hora que tu bota uma coisa Dá pra construir Ah, tá Aí tu consegue ver mais ou menos o que tem O que tem, o que não tem O que tem, o que tem Vamos quebrando essas árvores Ah, que bom Quando tá com a energia cheia é outro mundo Ah, fazer o carrinho também Vou fazer o carrinho já O carrinho é útil demais Olha, encheu Que incrível Que incrível Fazer o carrinho de mão Para Parararara Que logo sledge Eita Acho que tá faltando osso pra mim, eu acho Não tá Ah, pega mais osso na fogueira aqui então Será que faltou? É, faltou Três panos e o resto de osso Talvez faltou Deixa eu ver Acho que sobrou no meu aqui Ah, sobrou um osso só Ai, pisei na fogueira aqui Olha, larguei um osso no chão aí, eu acho Não Tá pegando fogo? Pulei na água aqui Tá pegando fogo ainda pra mim Tá pegando fogo, Codorna Lembra que com ele tu Tu consegue usar o esquirinho Com ele? Uhum Ah, tá Feliz, feliz aí Feliz, feliz Estamos felizes É, pra mim falta um osso mesmo Então Deixa eu só Eu tenho osso pra te dar, peraí Um osso eu tenho pra te dar, gente Combina isso aqui com isso daqui Aqui, ó Na minha mão Onde tu tá? Aqui Peguei Valeu Isso aí, viu? Vê se consegue fazer agora Pelo menos uma Uma armadura Foi Aê Deixa eu ir quebrando aqui Quebra Quebra, quebra Agora sim Agora tem que achar Gravetinha ainda Ah, gravetinha Sempre é o que falta Eu te falei Gravetinha é uma mão na roda Ó, mas tá escuro pra caramba Tá, tá Esse jogo é dark Esse jogo eu não gosto de usar gama Porque ele é legal O escuridão dele Aham Faz parte do game, gente O terrorzão É, o medo de tá andando aqui Dá de cara com o Sméagol Ah, mas eles fazem bastante barulho Antes, fica tranquilo Vai no isqueirinho Que não tem erro Coisa tu corre pra trás E tem outro tipo de monstro Além dos Sméagol? Tens, tem vários Não chegou a jogar ele mais a fundo? Eu lembro que uma vez Eu morrei na caverna com um bicho Mas não cheguei a ver que não era Ah, nossa Na caverna tem muito bicho diferente Tem os bebês Tem os bichos Tem vários braços Tem os mutantes Tem as aranhas É, eu lembro que tipo Eu achei uma caverna Que tinha uma corda Daí fui descendo Fui descendo Fui descendo E morri É, quase todas as cavernas São assim Aqui O problema é que as cavernas Não tem uma ordem cronológica Então se tu primeiro Na difícil Tu foi, tá ligado? Aham Beleza Vou ler um chocolatinho aqui É, eu preciso comer Pode comer chocolate Deve ter pego no Ou pega as carnes penduradas Vê se estão boas ali já Acho que eu tenho aqui Pedaços de carne pequena Bota na fogueira aí Espera queimar Cadê a fogueira? Cadê a fogueira? Tá, tá Ué Ah, no chão ela apagou Ah, tá aqui Ah, já terminou aqui? Que da hora E eu tento terminar E eu tento terminar Só me engano Stickroader, gente Vou fazer um Stickroader aqui também Esse aqui me lembra muito Green Hell Stickroader também Botar aqui atrás Sai Hum Green Hell que atualizou Falando nisso Aqui, ó Colocar os Sticks aqui Esse aqui a gente tem que colocar depois Bom, galera Eu vou finalizando o vídeo aqui A gente dá continuidade aí Provavelmente na semana que vem A gente vai estar trazendo pra vocês Já achamos um lugar pra ficar aqui Bem legal Com água Com a fogueirinha Bastante mata Vai ser show de bola aqui, né Codorno? Pô, vocês Top, top A gente vai ter muita aventura pra contar aqui Falando em aventura Eu vi alguma coisa Calma aí Vamos matar esse cara primeiro aqui Vê se tem outro Ah, tem dois aqui Nossa Corre, meu Corre Cadê, 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 cadê? Eu matei aqui Vem aqui o dente de fora Mais corpo, vai ter mais osso pra nós Esse é bom Mais osso aqui É bom ou é ruim? Tem a tua carne lá também, eu acho Vamos pra carne então, né? Tá aqui o outro cara aqui Ai, acertou Beleza, já tô comendo a carne Ah, tô Pegando mais um cara Eita Ah, que o bagulho é louco, né? Que o bagulho é Uh, bota pra queimar Isso aí, as armaduras correndo E o Abel olhando, né Galera, então é isso Codorna, muito obrigado Pelo teu apoio ao canal Obrigado pela participação aí Sempre junto Codorna aqui Há anos já acompanhou o canal, gente É tempo que a gente já tava Marcando e jogava Ah, sim É uma honra estar contigo aqui jogando Que isso, meu querido Prazer é meu Lembrando, o canal do Codorna Tá na descrição, gente Tá, sigam ele lá no Facebook Lá, dá aquele apoio Fazendo live todos os dias Tá rolando live, hein, Codorna? Isso, todo dia tem live Aí, duas horinhas de live no mínimo Facebook Então, muito obrigado aí Abel pela indicação, hein? Que isso Tamo junto, meu querido E é isso, galera Continuamos o nosso The Forest Então, aí, em breve E vocês Deixem aquele like Compartilhem Deixem o comentário de vocês E se quer se tornar membro também A gente tem na descrição aí Torna-se membro E vem que vem É isso aí Valeu Falou Valeu, galera Tchau Tchau